Música Valeu, só posso, da minha parte, agradecer o carinho de todos comigo até agora, desde que eu cheguei, especialmente nas redes sociais, a manifestação de carinho de todos, dos meus amigos que estão dando uma força muito grande, e eu acho que é um desafio enorme na minha carreira, é um orçamento que a gente espera que cresça, como quem sabe, patrocinadores, para que a gente também possa trazer bons jogadores para cá, cada vez de melhor nível, com mais opções que a gente tem, mas eu vou trabalhar muito, particularmente, eu e toda a minha equipe que vem de São Paulo, nós vamos vir quatro de São Paulo, tenho certeza que o pessoal que já trabalha aqui, a comissão fixa, praticamente, no Fortaleza, vai ajudar muito, e é o que nós esperamos, carinho, incentivo, e esperamos entregar o resultado, porque a gente sabe como é o futebol, a entrega do resultado se faz necessário. e é o que nós esperamos, carinho,